Por que as axilas ficam escuras? Porque o seu corpo tem resistência à insulina e ele dá diversos sinais disso. Dá uma olhada nos próximos. O primeiro é o que você me perguntou, chamado acantose nígricas, que é uma hiperpigmentação das regiões de dobras, principalmente pescoço e axila. O segundo deles são os acrocórdons, que são esses penduricalhos que se você vê nas pessoas, geralmente na sua frente, você vê um monte de coisa penduradinha. Isso aí também é resistência à insulina. Ceratose pilar, pessoa que tem um monte de carocinho atrás do braço, a pele é meio áspera, aqui do lado também na coxa também é muito comum dar isso. Acne também é um sinal de resistência à insulina, um sinal de inflamação. Os chantelasmas são acúmulos de triglicérides, esse é o acúmulo de gordura, de colesterol, mas também tem relação com resistência à insulina. Uma pessoa que tem um sinal desse, com certeza tem resistência à insulina. E por último, clássico, sinal da circunferência abdominal. Então, se você tem uma barriga que está ficando em formato de maçã, isso também é sinal de resistência à insulina. Agora, o mais triste de tudo é que tudo isso é evitável se você entender qual que é a base da sua doença. E aí, eu estou aí para te ensinar que dieta, exercício físico e suplementação adequada para a sua insulina e para o seu pâncreas funcionar melhor resolve isso de uma forma para sempre. Agora, se você tem dificuldade em tratar isso, eu estou aqui para te ajudar. Coloca nos comentários qual que é a sua dificuldade e leia a legenda.